Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Município e Arranjos Interfederativos. Meu nome é Eduardo e eu serei o professor que acompanhará vocês no decorrer das atividades da disciplina. Para que vocês me conheçam um pouquinho, eu sou graduado em administração, me graduei lá em 2008 pela Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, nossa co-irmã aqui da Unicentro. Durante algum tempo eu trabalhei na iniciativa privada e desde 2013 eu resolvi me especializar e me tornar professor mesmo. E tive a oportunidade de cursar o mestrado e o doutorado, ambos em administração, na Universidade Federal do Paraná que me trouxe a oportunidade de me tornar um professor do ensino superior. Desde então eu venho trabalhando com temas voltados à área pública, digamos assim, que é a tal da cooperação Universidade-Empresa. Tenho desenvolvido estudos acerca dessa temática, tentando aproximar um pouquinho as empresas e as universidades do setor público, trabalhando de uma forma integrada, conjunta, para que ambos possam obter benefícios dessa relação. Além disso, para que vocês me conheçam um pouquinho mais, eu sou professor da Unicentro, estou trabalhando com professor temporário na universidade, já tem aproximadamente dois anos, que eu trabalho no campus de Irati, e ministro disciplinas para o departamento de administração primordialmente, mas também em outros departamentos, como contabilidade, engenharia florestal, engenharia ambiental, todos os cursos que, de certa forma, possuem alguma disciplina ou alguma relação com a administração. Sempre trabalhando os aspectos do que é administrar, para que a gente possa entender um pouquinho como é esse mundo da administração no campo, desde conceitual e até mesmo prático. Sejam muito bem-vindos à disciplina. Lembrem-se, eu estou à disposição para o que vocês precisarem no decorrer das nossas atividades. Qualquer coisa me chegue. Um abraço a todos. Um abraço a todos.